Beleza galera, aqui é a Darlê da V8 Mecânica, esse é o nosso canal Plantando Oficina. Vou fazer um vídeo aí hoje mais instrutivo, não vai ser um vídeo sobre diretamente a mecânica ali mostrando a mão na massa não, mas é um vídeo instrutivo para você que gosta de saber como funciona o dia a dia de uma oficina mecânica e gosta de saber do conteúdo correto, para você não ficar naquele artismo. Eu estou com esse HB20 aqui para fazer uma super manutenção, o cliente aqui também é um inscrito do canal, trouxe o carro para cá porque ele viu alguns vídeos nossos aí no YouTube e olhou aonde que era a oficina, falou, poxa, perto da minha casa, vou dar um pulo lá para ver como que é o serviço, para ver se vai ficar tudo bacana. Agendou o serviço conosco, trouxe o carro para cá para fazer uma... O TBI do carro está sujo, então vai precisar de limpeza também. Nós vamos verificar aqui a questão dos freios do carro, o fluido de freio está contaminado, precisa se fazer substituição, direção hidráulica está bacana, mas tem muita coisa para fazer nesse carro. Aí vem o pulo do gato que eu vou mostrar para vocês agora, de graça, para vocês ficarem felizes da vida, que é isso aqui, ó. Material didático, galera, material didático da Mecânica 2000. Vou mostrar para vocês o porquê que isso aqui é importante dentro da oficina mecânica, porquê que isso aqui faz a diferença no dia a dia. Primeiro eu vou passar outra informação, antes de mostrar o conteúdo aqui. Toda vez que você tem um comércio, se você abrir um comércio, abrir uma padaria, padaria tem que nem tanto, né, mas é a questão de mão de obra. Você abrir uma marcenaria, por exemplo, você vai gastar tempo para fazer um serviço tal. Você abrir uma oficina mecânica, vai prestar mão de obra. Você tem uma carpintaria, você vai depender de tempo ali para poder fazer suas peças ali para poder vender. Tudo isso aí você tem que calcular por tempo de serviço, o tempo que você vai gastar e o material que vai ser entregue ali para o cliente. Bacana? A gente, tudo bem. Agora, uma suposição. Eu tenho o material da Mecânica 2000 em mãos. Bacana? Tenho velas para poder fazer a análise e tenho bobina. Se eu procurar aqui no catálogo, com muita velocidade, mesmo se eu for folheando ele, eu vou achar essa informação aqui com muito mais agilidade do que se eu tiver que procurar correias, do que se eu tiver que procurar isso aqui no catálogo de peças, de quem fabrica as peças. Porque aqui está tudo mastigado. O carro com corrente de comando. Já tem a informação aqui bem detalhada. Sistema de freio. Vem tudo detalhado. Aqui, ó. Comandos de válvulas explicando como funciona. Suspensão. Qual amortecedor usar. Como montar esse amortecedor. Isso aí tudo em um manual só, viu galera? Sistema de freio. Cubo de roda. Como que faz a remoção dele. Os pontos que você tem que ter atenção. Disco de freio. Qual que é o disco de freio desse carro? BD5203. Qual que é a espessura desse disco? E qual que é o mínimo aceitável pelo fabricante? Pastilha de freio. Olha o tanto de coisa que tem, galera. Tambor de freio. Sapata. Embreagem. Tudo que você precisar. Está aqui. Vela de ignição. LKR7D-DE. Qual que está instalada no carro? LKR7D-DE. Então, olha para vocês verem. Em vez de eu ficar lá procurando no catálogo da NGK, por exemplo. No catálogo da Bosch. Fica aqui, olha. Ficar com aquela... Procurando, folheando o catálogo ali. Vendo se está certa a vela ou não. Aqui no catálogo da Mecânica 2000. Com menos de 3 minutos aí filmando para vocês. Eu já achei um punhado de informação. Qual que é o tambor de freio? Qual que é o disco de freio? Qual que é a pastilha? Qual é a vela de ignição? Qual é a bobina? Você procurar. Tem escrito aqui. Qual é a espessura do... Da abertura aqui do gap. Tem escrito aqui. E tudo quanto é informação. Tem informação da parte eletrônica e elétrica do carro também. Isso aqui é de extrema importância. É alternador para poder fazer testes. Tem muita informação, galera. Muita coisa. Muita coisa mesmo. Olha. Isso aqui é super importante. Sistema de alimentação de combustível. Na hora que você pega a bomba de combustível desse carro. Olha aqui quantas mangueiras tem lá. Tem uma, duas, três, quatro. Tem quatro saídas. E aí? Qual que é qual? De onde que vai? Para onde que vem? E aí você fica... Completo desse jeito. Você não vai encontrar, tá? Alguns manuais aí no mercado pessoal passam somente parte eletrônica. Alguns somente sobre montagem de poucos componentes. Mas de todo o veículo dessa forma aqui, ó. Não tem não. Parte eletrônica aqui, ó. Resposta dinâmica de alguns... Sensores de oxigênio. O que que é cada pino do sensor de oxigênio. Pô, olha galera. Isso aqui é demais, hein? Aí, ó. Sensor de posição do pedal do acelerador. O que que faz para testar? Onde você tem que testar? O que que é cada sinal que mostra ali? Então, galera. Não tem que ver, não. Aí, eu te falo o seguinte. Por que que a oficina, que é a minha oficina, a V8 Mecânica, sai na frente de muitas outras oficinas? Justamente por conta de material didático. A gente tem aqui uma grande gama. Tudo que é da Mecânica 2000, pelo menos, eu ligo para a Mariana lá e já deixei combinado com ela. Lançou conteúdo novo. Manda para mim. Eu não quero nem saber o valor. Manda para mim. Porque na hora que chegar um carro na minha oficina, eu já quero estar preparado para ele. Já quero estar sabendo como funciona esse veículo. E se eu precisar de algum detalhe, de qualquer peça, está na mão. Olha o menino fazendo bagulho. Quem tem menino desse jeito aí? Quem tem menino desse jeito aí? É, galera. Quem tem menino sabe como que é, né? Então, toda vez que chegar um carro na minha oficina, se possível, eu quero ter o manual da Mecânica 2000, justamente para poder fazer essa análise rápida, segura e poder conferir com o que tem no carro para não ficar errando, para não ficar naquele achismo e não ficar colocando aquelas informações erradas aí no mercado. Ah, isso é dessa forma porque eu acho que é aquilo ou outra. Não, não tem disso não. Aqui você vai ter a certeza, você vai poder conferir no carro como está a informação e não tem nada de achismo. Bacana? Então, se você não adquiriu ainda, aproveita, vai lá, compra os materiais da Mecânica 2000. Quase que aí de dois, dois meses, eles lançam um material novo. É muito bom, tá? Tem muita gente que às vezes acha o seguinte. Ah, o investimento pode ser muito alto, não sei se vale a pena. Galera, vale cada centavo. Cada centavo. Principalmente se você trabalha no ramo automotivo. E se você não trabalha no ramo automotivo e está com dúvida, vale cada centavo da mesma forma. Um manual desse aqui, eu não lembro quanto ele custou na época, mas vamos supor uma suposição aí, que se você encontrar ele no mercado por R$400, uma suposição. Qualquer conteúdo técnico que você for adquirir no mercado, vai ser quase o dobro disso aí, tá? Qualquer um. Da Mecânica 2000, ele sai muito barato. Lembrando, lembrando, que é a Mariana lá da Mecânica 2000, faz uns pacotes bacanas aí. Te vende três, quatro, cinco manuais, tudo de uma vez. E sai num preço que você não vai nem acreditar. Você vai achar até que ela está te dando um material de graça. Beleza? Fica essa dica aí, viu galera? Não vai dar bobeira não. Tá com carro pra dar manutenção na oficina? Adquire material rápido. Um grande abraço pra vocês aí. Um grande abraço pra vocês.